E aí galera, hoje irei formar o Império Alemão. Irei distribuir os pontos de pesquisa. Irei posicionar as tropas para atacar a Saxonyan Hout. Boa, o plano deu certo. Irei propor um pacto de não agressão com os países mais fortes. Pronto, agora vamos invadir alguns países. Música 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 Pronto, agora vamos transformar. Para os demais países em vassalo. Eu tenho um plano para anexar a Alsacia e a Lorena. O plano e o seguinte, eu irei financiar a Espanha e a Sardenha para atacar a França. Quando ela estiver bem fraca e eu entro na Guerra Dominó a uma parte da França. Faço um tratado de paz. Retiro minhas tropas de território francês. E anexo a Alsacia e a Lorena. Música Hora de pôr o plano em prática. Música 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 Boa, o plano deu certo. Música Música It was at this moment he knew, he fucked up.